Fala galera, beleza? Reprogramer BR na área, voltando com os Cavaleiros do Zodíaco. Sim, estamos na parte 2 da Saga de Asgard, tá bem bacana, estamos enfrentando os Guerreiros dos Deuses para assim conseguir os constativos de Odin, para libertar a Hilda da maldição do anel de Nibelungo para o mundo não ficar coberto de águas, se você não está entendendo, dá uma olhada na descrição do vídeo, nos comentários está o link da primeira parte, vamos lá, está bem bacana o jogo está em português, as dublagens estão iguais as do desenho, a história é bem fiel ela é resumida, mas ela é bem fiel, está bem bacana. Então vamos lá, a última batalha foi Shun contra o Shido, daí ele foi derrotado por um estranho guerreiro, vamos ver quem é esse guerreiro. Já vai deixando seu like, se inscreva se não for inscrito, bora lá! Shun enfrentou Shido no palácio, ele o derrotou usando todo o seu poder, que optou até então por manter selado. Porém, logo após sua vitória, um ataque de um oponente desconhecido, o teria matado se Shina não arriscasse a vida para interceptá-lo. O que está acontecendo? É, parece que a marinha estava certa. A estrela Zeta, guardiã de Shido de Mizar, tem uma estrela gêmea, Alcor. Mostre-se guerreiro deus da estrela Alcor. Guerreiro com irmão gêmea. A sombra de Shido. O guerreiro deus de Alcor. Somente a senhorita Ilga sabe disso. Só ela sabe da minha existência. Nem o irmão dele sabe. Nem Shido, nem ele mesmo sabia de mim. Puxa, você me descobriu? É China, certo? Agora, Andrômeta, eu quero a Safira de Odin. Entregue-a para mim, imediatamente. Ah, vai ter que passar por cima de mim. O bacana do jogo é que a gente vai seguindo a campanha, tem que jogar com o cavaleiro que aparece ali. E agora a gente vai jogar com a China. Estamos jogando com todos. 10% PV reduzido. Vamos lá. Vou enfrentar vocês, rapazes. Meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno. Lute! Opa! Você teria sido derrotar o Telemite. Aldebaran de contra. Você deve a ela a sua vida. Mas como? Então, foi você que derrotou Aldebaran no santuário? Achei que ele tinha alta força. Os guerreiros são tão fortes. Mas estamos falando do Aldebaran. E não perderia sem morte brotada. Aqui, eu analisei a situação e acabei equipando o poder do Chito ao de um cavaleiro de outro. Touro Aldebaran, ambos teriam sido feridos. Se eles não derrotou o ataque frente a frente, a que derrotou o ataque surpreso. Asumida de contra. Não achava que os guerreiros deuses recorreriam para a artimanha-sãozista. Viu? Pega! Seeddy, agora nunca esper levante a ранgar contra ele. Peguei. Pega! Crocate! Programa, não precisa estérez, aqui para seEC 위해 escolher. Primeiro você deve derrotar a mim. Fácil para uma mulher cavaleiro de prato igual a mim. Uma amazona, né? Mais corretamente. Muito bem. Querem morrer juntos tanto assim, né? China! Nós salvamos a pátria. O que foi? Rick de Fênix. Impossível. Fênix, você morreu para derrotar o Mime. Será mesmo? Eu estava completamente pronto para morrer. E confiei a Atena ao meu irmão. Porém, agora a morte significa outra coisa para mim. É como desistir do meu irmão, do Senha, dos meus amigos e até do Mime. E outro? É que morre, né? Sempre renasce a crise. Sem contar a Atena, que continua lutando, arriscando a sua vida, não posso deixar isso acontecer. Sou um cavaleiro de Atena. Enquanto restar uma faísca do meu cosmo dentro de mim, superarei qualquer crise, qualquer catástrofe. Chum, mesmo tendo sido, apenas uma vez eu tentei abandoná-lo. Peço que me perdoe. Rick! Ah, como é lindo o amor fraterno. É, agora vamos botar, vamos botar, vamos botar. Estamos todos sozinhos nesse mundo. Somente os que têm força sobrevivem. Mesmo irmãos podem se separar. Sempre acabam divididos entre vencedores e perdedores. Piedade não é uma opção. Bado, você quer dizer que... É isso mesmo, Fênix. Assim como você e Andrômeda, Chido e eu somos irmãos de sangue. Assim como vocês. Todos os cavaleiros de Deus têm uma história. Chido de Mizar é o meu irmão mais novo. Uma história bem bacana. E diga então, por que você não o ajudou a lutar? Enquanto Chido existir, Eu não serei nada mais do que a sombra dele. Mas se ele não existir, Eu me tornarei o guerreiro deus da Estrela Zeta. Quer dizer que por isso você o deixou morrer? Ah, você é inveja do irmão ali, né? Eu acho que estou pronto para derrotá-lo. Vamos lá. Pena que vai ser mais fácil. Era o eu. Cruze essa linha e você morrerá. Salinha e você morrerá. Meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno. Lutem. Você nunca entrou em mim. Eu tive entes amados do irmão e por isso... Pude acreditar nesse mundo e na luta durante essas batalhas. É exatamente por isso que eu estou vivo. De fênix! Você gostou de virar pra ser. Apenas para virar alguns instantes. Agora prepare-se para não ter moda. Você morrerá. Você morrerá. Você não morrerá e não sente nada? A culpa é feita por deixar o cavaleiro de dois e derrotá-lo. Mesmo ele... Parabéns! Mesmo ele sem o meu monte de sangue, é mesmo assim. Só consigo ver o cara de fim de um tracote. Isso! É tudo que você tem a dizer. A quem tem o meu apostar o melhor de si. Vai ver. Você próprio sangue. Uma terra das águas de Deus. E a restrição de um centavo. Rápido! Miserável! Você vai pagar por isso. Enquente! O poder da Abre Reis! Está bem. Como é que alguém tão forte... Passou a maior parte da vida na sombra de Shingo. Se por um acaso luz e sombra fossem determinadas... Está mais perto nessa luta. Onde eu vou é problema só dele. Não interessa para você. Ridículo não pode derrotar uma fênix. Ridículo! Falta um pouco, guerreiro de Deus, hein? Os laços de sangue não são nada para mim. Não! São muito menos que nada. Ter um irmão acaba gerando mais ódio. Ódio? Você está... Enganado! Estou, é? Então deixe-me contar... O destino que tiveram os dois irmãos gêmeos. Vamos ouvir a história. Há muito tempo, dois irmãos gêmeos nasceram em uma das casas mais prestigiosas de Asghar. Porém, gêmeos são temidos em Asghar por poderem trazer ruína à sua família. Então a família teve que escolher apenas um dos bebês. Apenas o bebê escolhido foi mantido abrigado junto ao seio de sua mãe. Já o outro bebê, desafortunado, foi jogado na neve fria de Asghar. Eu era esse bebê. Então como posso não amaldiçoar o meu destino? Até mesmo Deus me abandonou e escolheu o meu irmão Shido. Então, por isso, eu jurei me tornar muito melhor do que ele. Depois da derrota patética de Shido, tenho certeza que a senhorita Hilda fará de mim. Bato, o guerreiro deus de Zeta, claro, claro que ela fará isso. Na verdade, serei o maior dos guerreiros deuses por ter derrotado vocês, cavaleiros inoportunos. Meu nome entrará para a história com glória. Você é mesmo patético! O quê? É patético! Odeia, seu irmão, o único que compartilha seu sangue e prefere que seu nome entre para a história. E de que isso lhe serve, afinal? Bado, eu quero que me diga, quando o Shido foi atingido pela técnica de Shun, por que foi que você o ajudou? Então saiba, essa é a minha função como a sombra do guerreiro deus. Você tentou salvá-lo. Esse não pode ser o único motivo. Com toda a certeza, você está cheio de ódio. Entendo o que sente pelos seus pais. Mesmo sendo pela lei, eles o abandonaram. Mas, Shido não tem nada a ver com isso. Você entende essa verdade? Melhor do que todos nós. Cale-se! Eu sou completamente só nesse mundo. Não existe nada além de mim. Chega de conversa! Tome isso! Mais uma batalha? Não tá, né? Tem que ter rotado três vezes. Não sei se dessa vez não está certo, está aqui o Big Bang nele. Cruze essa linha e você morrerá. Meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno. Inferno? Mutem! Muito bem! Para mim, não importa quantas vezes você se levante. Me fico sabendo. Eu sempre derrubarei você novamente. Alva! Não há deixa. Eu e meu irmão não acermos na melhor das circunstâncias. Não chegue perto! Lutamos como inimigos em um conflito. Agora, eu nem quentei. E nós temos a ver logo por que lutar junto aos meus verdadeiros amigos. Até mesmo nós irmãos da pele sobre a estrela da tua somos capazes de juntar forças acreditando em um mundo no qual o dia poderíamos viver em março. Vou olhar o propósito de uma... Muito devagar, mano. Conquistada pelo ódio a seu único irmão. Eu não acredito. Será que eu preciso? É bem, Deus vai. Mas nós no acima, Deus vai. Você não sentiu. Você não sentiu. Você não sentiu. Peguei ele! Falta o Vandava! Difere! Difere aqui! Patético! Doeu também. O furo vai quebrar sua mente antes de quebrar seu corpo. Aonde eu vou é problema só meu. O poder da Fênix é absolutamente glorioso. Maravilha! Agora sim. O Bado foi derrotado. Passa a Safira pra cá. Oh, não! Bado! Derrote a Fênix! Rápido! O quê? Chido! Mas assim você vai morrer, meu irmão! Não importa. Eu já estou quase morto. Você, o guerreiro deus, deserta agora. Rápido! Mate-o! Chido! Não venha agora me dizer que você sempre soube da existência de Bado. Mas então, você sempre soube que eu queria te substituir? Mas quer dizer que mesmo assim você faria isso por mim, Chido? Eu compreendo seu ódio. Eu só queria lhe dizer que a nossa mãe, nosso pai e eu nunca esquecemos de você. Eu... Mesmo assim, você tentou me salvar. Agora, eu já posso morrer em paz. Posso deixar o título de guerreiro deus deserta para você, meu irmão. agora... é minha vez de salvá-lo. Não se preocupe comigo. Vamos, ataque! Bado, se puder atacar, vá em frente, porque a Fênix nem tentará desviar. maldição, malditos! Entombado! Irmão! Chido! Por quê? Por que eu odiei o Chido tanto assim? Este nosso mundo está cheio de ódio e conflitos. Mesmo entre pais, filhos e irmãos. Mas, antes de caírem nesse estado, os filhos amavam os pais e os irmãos também se amavam. Mesmo agora, ainda desejam manter o laço. Especialmente os irmãos que só têm um ao outro. Palavras bonitas. Chido, por favor, por favor, me perdoe. como seu irmão, Chido. Tudo o que eu posso fazer é mandar você de volta à terra dos ancestrais onde nós, irmãos, nosso pai e nossa mãe nascemos. Se tivermos a possibilidade de nascer novamente, então, dessa vez, meu irmão, espero que nós possamos viver tranquilamente nessa bela terra sem ódio e conflitos. Chido. quem não gostaria, né? Eita aí, conseguimos a satira de Odin vibrado. Agora, Siegfried. vai ter três batalhas aí também. Vamos lá. O líder vai ser difícil de derrotar. Teoricamente, ele é o último guerreiro deus de pé. Vamos com o Quick primeiro. Não lembro qual que é a ordem, mas que seja aquela que mostra pra gente ali. Os cavaleiros derrotaram seis dos sete guerreiros deuses e assim obtiveram seis das sete safiras de Odin. O único guerreiro deus restante era Siegfried de Dolby da Estrela Alpha. Porém, esse era o inimigo mais forte, o mais temível dos guerreiros deuses. Siegfried era o maior herói das lendas do norte europeu. lá está o deus de Asgard. Odin! Então, ele deve ter a espada de Balmung. Pra restaurar a consciência de Hilda, temos que derrotar os guerreiros deuses e assim obter essa espada. Quem é você? Sou Siegfried de Dolby, a Estrela Alpha. Não esperava que os cavaleiros de Atenas chegassem tão longe. Permita-me e parabenizá-lo, Pegasus. Um ataque bem poderoso. Sinto muito, mas o que quero de você, Siegfried, é a sua pedra guardiã, a sua safira de Odin. Quando tivermos isso, poderemos salvar Athena e restaurar a consciência de Hilda. Alguém colocou o anel de Nibelungo no dedo da Hilda. Ela está sendo manipulada. É impossível. A senhorita Hilda é a representante de Odin na Terra. Quem seria capaz de manipulá-la? Chega de mentiras! Você parece já estar bem ferido, mas não pouparei esforços. Como é que é? Eu vou fazer você começar a se arrepender de ter pensado e pegar leve comigo. Tome isso! Meteoro! Debrega, azul! O quê? Meu meteoro de Pegasus foi dispersado antes mesmo de atingi-lo. Um ataque desses nem precisa ser deseado. Seiya! Seiya, você está bem? Quer dizer que ele é o último dos guerreiros deuses? Então nós o derrotaremos juntos! Let's go! Aumento de recuperação do medidor do Cosmo em 20%! A vantagem é maior, hein? Cruze essa linha e você morrerá! Você acha mesmo que pode me derrotar? Ah, eu só vou tentar, né? Lutem! É isso mesmo, crianças! Sou o último dos guerreiros deuses! Mas acontece que vocês não têm a menor chance de me derrotar. Pode tentar, Fênix! Aí vou eu! Arrepata, hein, maluco! E você se acha uma Fênix imortal? Quem sabe suas asas já foram cortadas? Eu admito que você... Entra, hein, Big Spir! Mas depois da batalha nas suas casas sabemos que podemos tentar até o mais forte dos inimigos! Inútil! Não! Não! você acha que vai lutar comigo? Do mesmo tempo que em suas batalhas passadas? Muito obrigado! Esse é o seu primeiro erro! Peguei! a tarefa que eu não conseguia ele dar 20 combos? Eu acho que ele não dá muito combos ou não aprendi a dar muito combo com ele? Vamos ver com os outros! Você acha mesmo que me derrotou? Que ingênuo! não é possível! Ele sofreu todos os nossos ataques mas ainda não conseguimos sequer arranhá-lo! Seiya! Seiya! Amigos! Ikki! Não se preocupe com a gente! Siegfried é o último guerreiro deus! Se conseguimos derrotá-lo Atena estará salva! Não temos mais tempo Shiryu! Eu jurei cumprir minha missão mesmo que isso signifique passar por cima dos meus aliados mortos! Eu juro! Vou derrotar Siegfried! Quando o espírito da luta toma meu corpo o dragão nas minhas costas sobe aos céus! Agora vai enfrentar o ataque mais poderoso do dragão! Bóleras! Bóleras! Bóleras do dragão! Eia! O que? Nem o cólera do dragão surtiu efeito? Espera! Esse nome Siegfried? De acordo com a lenda Depois de matar um dragão ele se banhou no seu sangue e então ficou imortal Será que esse Siegfried tem a mesma imortalidade? Como poderemos vencer? Agora é minha vez Tá pronto? Vamos lá, né? Mesmo os 20% Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você Você acha mesmo que pode me derrotar? Lutem! Seus cavaleiros de Atena patéticos Nunca poderão me abandonar ninguém nesse mundo é capaz vencer de vencer Essa é a Atena patéticos mais poderosos não sentiu o efeito Vim Ai, droga! Você não tem a força que é necessária pra me derrotar Noordo e não Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos Os frutos do treinamento Vai ter que lutar com todo mundo Estamos com o Fênix E com o Siriu Não consigo nem arranhá-lo Será que não existe Nenhuma chance de vencer? Uma voz está falando Diretamente com o meu cosmo Mestre ancião É você A espada de dois gumes Mas é claro Lembro de quando me contou sobre ela E que ela pode ser a arma mais forte de todas Mas pode terminar ferindo quem a usa Então, em outras palavras O que faz dela a melhor Também é seu ponto fraco Não acredito Como pode levantar novamente Depois de um ataque desses? Eu não posso perder Graças ao Mestre Ancião Eu tenho esperança Uma pequena chance de derrotá-lo Você acha mesmo que pode me derrotar? Pois bem Se é o que você acha Vamos testar isso Vamos testar isso Toma isto Vendaval do dragão Lá está Bólera do dragão É igual o golpe dele Seia Você se lembra da primeira vez Que lutamos Durante nossa batalha Você viu a pequena abertura Que sou forçado a expor Ao lançar o cólera do dragão O único ponto fraco No cólera do dragão Aquele que o Mestre Ancião me avisou Não me diga Que o Siegfried Tem o mesmo ponto fraco Shiryu Eu lembro que você me disse Sobre uma lenda É verdade De acordo com a lenda Siegfried Se banhou no sangue do dragão E se tornou imortal Porém Uma folha ficou presa em suas costas E deixou essa parte mortal Foi o ataque Nesse ponto Que levou a Sua derrota Esse ponto fraco Também deve existir em Siegfried Mesmo depois De voltar como guerreiro deus Assim como quando Usa o cólera do dragão Para concentrar Toda a energia Em seu punho direito Ele abaixa O esquerdo Por um instante E deixa Seu coração exposto É rápido E é um espaço Muito pequeno Não é maior Do que uma pequena folha Impressionante Shiryu Mas Pegasum Preste muita atenção Sei que meu punho Desce por um instante Ao usar meu ataque Mais forte Mas se essa abertura Dura um milésimo de segundo No Shiryu Em mim Ela dura mil vezes menos Você acha mesmo Que vai acertar meu coração Nessa fração de tempo Impossível Não 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 diga duvido Pode até ser Uma fração de tempo Impossível Mas apostarei Minha vida Nesse momento Terceira batalha Ele já chega Comido de dois cheios Ele já pode soltar Um Big Bang Logo de cara Tá pelão É hora de levar ao máximo Esse é meu cosmo Você acha mesmo Que pode me derrotar Lutem O Shiryu Colocou a vida dele Em risco Pra poder Revolar isso pra mim Eu não vou me perdiçar Um topo O que Sente-se de amizade Não evitaria Ter esse homem A primeira inimigo Seu cosmo Não é absolutamente O que é isso meu É uma primeira vez Na vida Estou sentindo Um pouco de medo No entanto Escute Pégar Isso só quer dizer Primeira vez Eu vou gostar Eu não vou me derrotar O seu desafio Ele está muito ferido Mal deve conseguir Ficar em pé Não aguento A possibilidade De me derrotar Também não é mais Do que o sonho Então de onde vem Toda essa confiança Vencedor Quer dizer então Que meu cosmo Era mais poderoso Que o seu Nada mal né É nada mal E Vendaval do dragão Veja A era Lá está Meteoro Que pega azul O que? Eu bloqueei Todos os meteoros De Pegasus Mas um acabou Acertando Minha armadura Seiya Saiba que Você é A minha última Esperança Atena Seiya Pegue o que resta Do meu cosmo Eu quero que use O que resta De minha vida Atena Estamos chegando Finalmente Eu dou a você A última faísca Da minha vida Vá em frente Seiya Eu ouço As vozes De todos Vibrando Com meu cosmo Pegasus Por que ainda luta? Que cosmo É esse? Não é só O cosmo Do Pegasus Sinto De Shiryu Dos demais Cavaleiros E até mesmo De Atena Será esse O poder Daqueles Que acreditam Ser a justiça? Ou será Prova de que Eles são Realmente A justiça? Por que Está hesitando Seagfred? Acabe Com eles Não está Ouvindo? Seagfred Por acaso Os ataques Desses covardes O transformaram Em um também? Então Eu mesma Terei que Acabar Com eles Senhorita Hilda Não suje Suas mãos Eu quero Testar A minha Verdadeira Força E ver De qual lado Está a justiça Atena Tenho que salvar Atena Se eu Atacar Novamente Você Vai morrer Está pronto Para isso? Isto Vai acabar Com tudo Este é o fim Pegasus Eu sou A última esperança De todos Pelo bem De Atena Preciso De toda Força Cosmo Eleve Céu Infinito Vendaval Do Dragão Meteoro De Pegasus O que? O meteoro De Pegasus Está empurrando Meu punho Ceia Causou Big Bang Big Bang Consegui 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 Agora vamos contra o Florento. Não vai pular nada. Com a ajuda do Cosmo de seus amigos, Seiya derrotou Siegfried, o mais forte dos guerreiros deuses. Porém, ele começou a ouvir uma bela canção que lhe prendeu a atenção. Finalmente, derrotamos os sete guerreiros deuses. Que música é essa? Senhorita Hilda, eu lhe avisei para não subestimar os cavaleiros. Quem é você? Sou Sorrento de Sirene, um dos sete generais marinas. Mensageiro do Templo de Poseidon, no Santuário do Mar. Afrontando aí. Santuário do Mar? Sim. Neste mundo temos Atena no reino da superfície, Hades no do inferno, Zeus no do céu e o Senhor Poseidon no reino do mar. Já deveria saber disso. Agora, por ordens do meu Senhor, Deus e Mestre dos Oceanos, estou aqui pela Senhorita Hilda e Siegfried. Poseidon? Será que... Será que ele colocou o anel na Hilda e assim controla ela? O Senhor Poseidon, renascido na Era Moderna, deseja dominar não só o reino do mar, mas também o mundo da superfície. Contudo, Atena e seu santuário estão em seu caminho. Por isso ele resolveu fazer a Senhorita Hilda de Asgard reinar na superfície no lugar de Atena. Resolveu? Você controlou ela usando magia? Ele tem tudo de água e ele comandou tudo. A Senhorita Hilda é quem mais ama Asgard. E esse Poseidon transformou esse amor numa coisa cruel. Imperdoável! Você responde a gentileza de Poseidon com traição. Muito bem. Vou tocar a melodia da morte em resposta. Agora tome isso. Agora nós vamos jogar com o Siegfried. Nós estamos com 20% a mais de recuperação de Cosmos, 20% a mais de ataque, mas estamos com redução de PV de 10%. Não dá nada. Você acha mesmo que pode me derrotar? Aqueles que ouvem minha flauta irão morrer. Lutem! É que você, parece que você estava falando a verdade. Agora vejo que você não é meu inimigo. Tenerife levantado meus punhos contra você, Tore. Lutarei com você! Sigue, crítica! Tudo pode! Atener Asgard é o dever de um guerreiro deus. Eu não preciso me redimir por ter lutado com você. Seu cano! Não está ouvindo as piadas? Não está ouvindo a parede agora. Senhorita Hilda, acho que este é o momento em que devo defender a vida. Enquanto a equipe da morte é isso. Olha que perfeita! É clima de esquina da morte do chão! Pode chegar perto dele com a espécie de bota. Inútil! Sinfonia final da morte! Clima de esquina da morte! FERDAVAL DO DRAGÃO! Comele! O quê? O quê? Que a música mais bonita! Vai no mundo! O canto da sireia dos metros gregos. Esse canto atrai os marionheiros. Para o estreito da Sicília. Vai, vem. Com sua bela canção, para então devorá-lo. Ainda vai! Ainda vai! O canto da sireia dos metros gregos. É o astro da sireia dos metros gregos. Eu vou acertá-lo com o que resta do meu cos vencedor. Agora você sabe o quanto sou forte. Não há ninguém neste mundo capaz de me ferir. É! Mais ou menos, mais ou menos. Quantas vezes tenho que dizer? É totalmente impossível escapar da música da minha flauta. Não. A não ser que eu não consiga escutar nada! Você é um tolo. Resolveu perfurar seus tímpanos. Mesmo algo tão drástico não vai salvá-lo da sinfonia final da morte. Vai direto na metro. Ainda consigo ouvi-la. Perfurei meus tímpanos. E ainda ouço essa maldita flauta. Cobri suas orelhas, perfurar os tímpanos. nada significa para minha música. Ela vibra diretamente em seu cérebro. Você está acabando. Morra! Zing Fred! O quê? Ele perdeu. Os cinco sentidos já está praticamente morto. Por isso ainda se move mesmo depois de ouvir minha flauta. Solento! Prepare-se para morrer! Estou sentindo um gosmo incrível emanando dele. Pare com isso. Mas o que está fazendo? Solte-me, Zing Fred! Fez um ataque parecido contra a chula de Capricórnio. Adeus. Leva ele lá. Asgard, meu lar. É perto do Sol. Asterai solta e dá os dois palestres. Entrego a você, a senhorita Hilda. É mais ou menos a mesma coisa. Voltarei ao ser onde meus amigos me esperam. E eu? Como ele também usa uma armadura de dragão, pode ser um ataque dos... Cavaleiros de dragão. Adeus, Pegasus. Cavaleiro de Atena. Mas no final ele meio que manjou o que estava acontecendo, né? Eu juro que a sua morte não será em vão! Vamos lá, agora vai ficar no capítulo final. Hilda! Um sentado terrível, Hilda. Hilda de Polaris. Vai ser massa, hein? Sig Fred descobriu que Hilda era manipulada como parte do plano de Poseidon. Sig Fred lutou para proteger seu orgulho de guerreiro deus. E sacrificou a vida para derrotar Sorrento de Sirene. Porém, no decorrer da batalha, a vida de Atena pouco a pouco se esvaía. Esse Sorrento não servia para nada. Vocês podem ter derrotado meus guerreiros deuses, mas eles cumpriram seu propósito. O quê? E ela? A morte de Atena agora é certa. O que mais poderiam conseguir? Eu vou... Eu vou pegar a espada de Balmung! Agora eu consegui! Já tem as sete Safiras de Odin! Estamos quase lá! Estamos quase! Atena logo estará morta. E então, eu reinarei na superfície em nome de Poseidon. Simples assim! Vamos lá! Primeira batalha! Operação de Cosmo! 30% aí! O demedidor de SS cheio! Já pode soltar um Big Bang na nossa força aí no primeiro segundo! É hora de elevar a um máximo! Esse é meu corpo! Vamos lá! Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida! Ah! Lutem! A morte dos e de Frida! A morte dos e de Frida! A morte dos e de Frida! Silêncio! Nem mais uma palavra! Eu vou me matar com isto! A morte dos e de Frida! Eu vou! Meteor! A morte dos e de Frida! Não tenho a chance pra ela não! Eu vou! Eu vou! Droga! Se... Se a rilda morrer! É! Tem isso dentro? Mas tem um monte mesmo! Tem um monte de contato! Eu vou! Eu vou! Antes que o Cosmo de Athena se espinha! Eu vou! Eu vou! Nunca! Vira! 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 Que grandeza! Gaia! Perfecço! Por enquanto! Veio! Ei! Perfeito! Agora virar o que este avanço! Anel! Você pegou na minha vida! Divem! Anel te nivelungo! Execute a poderosa ainda! Sobre os que não ajudar sopor a mim! Então, Pegasus, nesse caso não seria melhor juntar caçadas no que você quer. Ah, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas vai ver, vai levar um cometa agora. Nossa, tá bom. Vencedor. Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu. Miserável, pegou um ataque no Big Bang. Nada mal, né? Nada mal. Mas agora vai ficar mais nervosa. Eu preciso... Eu preciso salvar Atena! Ai! Odin! Odin! Me entregue... A espada de Baomung! Me permita salvar Atena! Odin! Odin! Responda, por favor! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Responda, Odin! Pégaso! Asgard fica à beira do Oceano Ártico, por isso estamos sob os caprichos do Santuário do Mar desde tempos ancestrais. Ou seja, até Odin, deus de Asgard, é incapaz de ir contra a vontade de Poseidon, deus dos mares. Incapaz! Impossível! Como... Como poderemos salvar Atena? Não poderão. Mas não se preocupem. Vocês morrerão junto com ela! Anel de Nibelungo! Solte sua fúria! Não, de novo não! Os outros que se opõem a mim! Odin! Nossa! Que cego! O quê? As safiras de Odin! A espada de Baomung! O que é aquilo? Não! A armadura de Odin! 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 Essa armadura é da hora, hein? Armadura de Odin. Vem com a espada de Balmung ainda. Por que Odin faria isso? Odin está do lado dos cavaleiros de Atena. Por que daria sua armadura e a espada de Balmung a eles? Não sei, mas agora o bicho vai pegar pro seu lado, Wilda. Já vem com o SS cheio. 20% de ataque extra e 30% de recuperação de Cosmos. Se não conseguir agora, não consegue mais, hein? Odin, eu tenho fé em você. Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida. Mute. Não importa, Odin não é mais grande. Não vai perecer. Nossa, peguei ela no Big Bang. Peguei ele. Eu dei limpo os blocos cheios. Levou a espadada de Balmung na puta. Não temo a armadura de Odin. Essa é a espada de Balmung. Posso usar essa espada, velho? Pra libertar a guilda da maldição que a possuiu. Então eu posso salvar. Bota uma caquinha. Será que ela foi a espada de Balmung pela fúria de Odin? Não tem que ser currado na piora, moleque. Preste atenção. Já é tarde demais. O Cosmos te atenta e foi prestes a sustentar. Ui, ui, ui. Tenho que me apressar. Façam-me. Antes que eu desculpe a ação de Hilda. Atena morrerá. Meteorim, de pé da azul. É a vaga. Defendeu? Atena e os outros que andam sobre a superdência. Atena, atena. 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 Devia ter, simples. Ceia. 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 Resista agora. Não é do seu sentiu desistir. Levante-se. Vamos, continue. Você ainda está vivo. Vamos lá, vamos lá. É hora de levar meu fósio ao máximo. É meu fósio. Eu estava me aquecendo. Lutem. Espada de Balmung. Espada de Balmung. Quem defenderá atena? Quem defenderá atena? Quem defenderá atena? Queime! Corvo! Desperte! Sétimo Sentido! Preste atenção. Já é tarde demais. Aqui está doido, pai. Cosmo de Atena está prestes a sétimo. Diga na rua! Tenho que me apressar. Tá certo. Antes que eu descoça uma opção de verão, Atena morrerá. Posso ser ativo. E o novo Cosmo de Atena se apagando? Mal vai ver, hein? Achei, família! Aquele sol que se põe no horizonte parece a sétimo. Não acredito que foi ela que já tentou. Não acredito que foi ela que já tentou. Eu estou com pressa. Tenho que libertar a Hilda enquanto antes. Ainda não usei todo o meu poder. É. Ainda não usei todo o meu poder. É. Vamos lá, será que acabou? Pegaso! Acha que consegue me derrotar? Vamos, Pegaso! Se vai me atacar, vá em frente! Será que essa espada pode remover a magia lançada sobre a Hilda? Mas mesmo assim, ela também pode acabar matando a Hilda! O que é esse Cosmo? É como se alguém estivesse falando comigo através da armadura! Odin! Odin! Eu acredito em você! E vou salvar Atena! Carreira! Hilda! Hilda! Eu... A ataquei! O Cosmo da Saori... O Cosmo de Atena está se apagando! Hilda! Responda, Hilda! Por acaso eu... Eu não consegui salvar Atena e o mundo! Será... Que eu matei a Hilda? Odin! Será que não há mais esperança? Será que a Saori... Que a Atena vai morrer? Será que o mundo vai acabar? Odin! Me empreste sua força! Perdoe os meus pecados! Tome a minha vida se for preciso! Mas salve a vida de Atena! Hilda! Ela voltou ao normal! Se minhas preces chegarem a Odin... Quem sabe possamos salvar o mundo! O Cosmo... O Cosmo de Atena ainda queima! Está... Ficando forte! Está aumentando! Sa... Sa... Saori! Oh! Oh! Ela ainda está viva! Atena! Senha! Amigos! Mesmo quando eu estava sob o controle da magia de Poseidon, eu podia ver tudo! Por favor, perdoe-me os crimes contra você e Atena! Freia! Eu só consigo imaginar o que você passou! Minha irmã! Hilda! Você passou coisas muito piores do que todos nós! Agora, você precisa fazer essa dor e sofrimento valer em algo! Continue... A defender Asgard, seu belo país! Prometo que farei isso, Atena! Usando o poder da armadura de Odin... Juro por Siegfried e os outros guerreiros deuses... Que defenderei Asgard todo e qualquer mal! Muito bem! Depois de batalhar contra os guerreiros deuses de Asgard, os cavaleiros coletaram as safiras de Odin... E usaram a espada de Balmung para conseguir libertar Hilda do controle de Poseidon. A vida de Atena foi salva. A paz na Terra foi protegida. E os cavaleiros finalmente acharam que sua luta acabara. Claro que não, né? Atena é a Atena! Eu sei o Dom envolvido mesmo, inclusive. Olha, quem termina uma saga e já vem outra. Porém, Atena foi atacada por uma grande onda. E sequestrada por um inimigo desconhecido. Desconhecido não, né? Quem pode ter sequestrado Atena? Sem muito tempo para descansar e se recuperar, Seiya e os demais cavaleiros se dirigiram a uma nova batalha. Uma nova batalha. É isso aí, galera. Uma nova batalha que nós vamos ver em um outro episódio. Mais pra frente, eu trago a saga de Poseidon. E ainda tem a saga de Hades para trazer nesse jogo. O jogo é bem grande, hein? Mas é isso aí. Obrigado por você que assistiu. Fique com Deus, galera. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.